Você gostou do chapéu novo? Olha o cachorro lá. Charlene, agora que você é nativo, filho. Tá na mata aí, ó. E aí você tá procurando, preto? Charlene. É o cachorro? Cadê o cachorro? Ele viu você, hein, preto? Mas você tá disfarçado, não tá? Olha lá, pessoa, operação especial. Pega, pega, Charlene, pega o cachorro. Olha lá, cachorro! Olha lá. Que nem o coiote do pica-pau, né? Cadê as ovelhas, filho? Vai cuidar? Não, o coiote não, o cachorro, né? Olha lá o cachorro. Ai, aí você não, olha. Ah, o cachorro é abriceiro. Ah, o cachorro? Ah, o cachorro. Ah, o cachorro é bom, ah. Ah, a cachorro! Ah, eu não posso colocar 마 minus Myst影. E aí, se vê, sabê Olha, o chale é gostoso Gostou do chapéu, né? Gostou do chapéu, o chale? Vamo pra casa, vamo? Vamo, vamo Sujou tudo, meu chão Vocês querem ir embora? Vamo pra casa? Que louco É bonito, né? Boa noite, areni! Tchau, 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 tchau! Boa noite, tá bom? Boa noite, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.